A situação, o controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Levante as suas mãos e diga comigo, vai Ainda 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 Todavia eu me alegrarei Só numa noite Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Eu creio, eu creio Levante as suas mãos e diga A vida que a piqueira não floressa Que não haja tudo na mente Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei A vida que a piqueira não floressa A vida que a piqueira não floressa Que não haja tudo na mente E o produto não me feira a vida Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Só você que acredita que vem alegria Levante as suas mãos E comece a adorar esse Deus Que é todo poderoso A vida que a piqueira não floressa Comenta a sua voz em nome de Jesus e diga Eu creio, eu creio Vem comigo, vem Todavia eu me abençarei Todavia eu me abençarei Todavia eu me abençarei Ainda que a fiqueira não conheça Ainda que a fiqueira não conheça Todavia eu me abençarei E o corpo de Deus me abençarei Todavia eu 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 me abençarei Legenda Adriana Zanotto